Olá, muito boa noite! Hoje é quarta-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. No programa de hoje vamos conferir a escalação dos sonhos do Pepe, o canhão da Vila Belmiro. É o Pepe, Zé Macia. Olha, o meu time dos sonhos, realmente, eu colocaria o time que ganhou mais títulos no Santos Futebol Clube. Esse time, o Lula já falava de core salteado. O time que vai jogar é esse, Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Calvé e Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse foi o time que ganhou mais títulos no Santos Futebol Clube. Claro, ficaram outros jogadores excepcionais de fora, mas o time dos sonhos era esse. Na opinião do Pepe, merece todo o crédito. O Gilmar, durante muito tempo, foi considerado o melhor goleiro do Brasil. Veio do Corinthians para o Santos. Foi importantíssimo nas campanhas de campeonato sul-americano e mundial. Lima, lateral direito, era o Coringa do time. O Lima sempre tinha um lugar no time. Quando ele jogava de lateral direito, ele jogava de meia, de lateral esquerda, de quase... Jogou em todas as posições do Santos. Então, o Lula contava muito com ele e nós também. Nós sabíamos que ali, quando o Lima estava em campo, a gente sabia que teríamos um jogador sempre vibrante, jogador que era lutador o tempo todo. Mauro Ramos de Oliveira foi um excepcional zagueiro central. No Santos nós tivemos outros, tivemos Elvio, Ramos e Leogardo, mas no time dos sonhos ficaria o Mauro, que inclusive foi o nosso capitão há muito tempo. Era um jogador boa pinta, tinha o apelido até de Marta Rocha, que era uma grande figura brasileira na seleção das mulheres, quando disputava a Miss Mundo, Miss Internacional. Então, o Mauro era um zagueiro muito firme, cabeceava bem e tinha um comando, sabe? Ele tinha um comando muito bom sobre os demais jogadores, porque ele era muito correto e ali não mais jogava muito. O Calvéu é um jogador que o Santos trouxe do Rio Grande do Sul. teve uma passagem pela seleção gaúcha, o Santos percebeu, colocou olheiros para ver o Calvéu jogar algumas partidas e contratou, acertou em cheio. Porque com a vinda do Mauro, o Formiga, que era o quarto zagueiro excelente de algum tempo atrás, eram dois jogadores muito técnicos, o Mauro com o Formiga. Então, com a vinda do Mauro, precisava, para encaixar em termos táticos, um forte que chega junto e outro técnico, deu certinho, o Mauro com o Calvéu. O Calvéu foi um quarto zagueiro que veio do Rio Grande do Sul e faz parte desse time. O Dalmo Gaspar era um jogador coringa, assim como o Lima, ele jogava nas duas laterais quando precisava ele jogar de quarto zagueiro, embora não tivesse muita altura para essa posição, mas um jogador super importante na campanha do Santos, que discreto, marcava bem, ele chegou a marcar. E na época, não era como agora, que não existem mais ponteiros, na época ele tinha que marcar Julinho, Botelho, tinha que marcar Garrincha e outros ponteiros fantásticos da ocasião, né. Hoje, jogando na lateral, está mais tranquilo, porque na maioria dos times não existem pontas, existem dois atacantes e olha lá. Zito, fantástico, depois veio com a Roque, foi o melhor jogador, o melhor volante de contenção que o Santos teve, mas o Zito fica no time do Santos, o Zito jogava muito, na época o sexto atacante era o Zito. Era esse ataque, mas o Zito que era o sexto atacante, o Zito foi o símbolo do Santos, um jogador que, e tem uma coisa, um grande capitão, foi o maior capitão que o Santos já teve, que a gente, de vez em quando, o Pepe estava distraído lá, Pepe, está muito parado, tem que se mexer mais, não só comigo, com o Pereira, e você não está fazendo nada hoje, e a gente aceitava, e falava, mas não, sabe, ele tinha esse detalhe, tinha a força do Lula, o Lula, você pode, é que ele está à vontade, o Zito, porque dentro do campo você, o treinador é você, eu faço a tática e tal, e você comanda lá, e o Zito foi fantástico, né, o Mengalvio chegou, assim, de Santa Catarina, fez um teste no Santos, e nós, na época, com grande estima do Santos, a gente falou, e que disseram assim, ficaram com um nome diferente, Mengalvio, né, e aí o Lula simplesmente mandou contratar, falou, estou precisando desse cidadão aí, ele vai encaixar direitinho, porque assim ele podia soltar mais o Zito, né, e o Menga ficava, ele veio de Florianópolis, um grande jogador em todas as ocasiões, o Menga não tinha dia ruim, não, ele sempre jogava a bola dele, certinha, correta, marcava, normalmente marcava o meio adversário, mais perigoso, né, e o ataque com o Dorval, o Coutinho, Pelé e Pepe, eu me orgulho de ter sido o único cara pálida, que eu digo, do ataque, né, esse ataque foi fantástico, né, além do Domingão, o Dorval, o Coutinho, o Coutinho e o Pelé faziam tabelinhas, faziam barbaridade, o Dorval, ponta-direita, que só não chegou ao estrelato muito maior no conceito nacional, porque havia o Garrincha na época, que era muito excepcional, fora de série, mas o Dorval bagunçava, chegava na linha de fundo toda hora e cruzava pra gente fazer gol, eu do lado esquerdo chutava forte, tinha uma boa pontaria, né, e no meio o Coutinho e Pelé, né, o Coutinho e Pelé, não precisa dizer, o rei da bola foi o maior de todos, eu já disse que depois que Pelé nasceu, o seu Doninho e Dona Celeste rasgaram a fórmula e nunca mais aparece nada igual, meu Neo Messi, outro fulano e tal, todos são ótimos, mas o único completo, o único jogador completo que eu vi foi o Pelé, impulsão, chute, para a direita, para a esquerda, drible, força, vontade de ganhar sempre, ótimo, fantástico. O Coutinho fazia as tabelas com o Pelé, o Coutinho era tão bom que, às vezes, os Jogos da Noite, quando o Santos tinha aquela luz de boate na Vila Belmiro, confundiam o Coutinho com o Pelé e o Pelé com o Coutinho, embora o Coutinho fosse mais barrigudinho, né, mas então, o que fez o Coutinho? O Coutinho passou a jogar de meia reada, ele passou a jogar de meia reada, ele falou, vai, aí uma vez eu conversei com ele, ele falou, sabe o que é pô, capena? Ele chamava de pô, capena, não sei porquê, pô do cabelo, né, então, ele falou assim, esses Jogos da Noite na Vila Belmiro, a iluminação não era boa, falou, toda jogada bonita, todo gol lindo, quem faz é o Pelé, e toda jogada errada, esse Coutinho não tem jeito, então, ele passou a jogar de meia reada pra diferenciar, pra você ver, o Romário, certa vez, falou que o jogador que mais se assemelhou com ele foi o Coutinho, então, é uma prova da capacidade incrível desse jogador, Antônio Sonor. Que time espetacular, esse time foi o melhor do mundo na década de 60, ganhou apenas duas Libertadores e dois Mundiais, porque o Santos preferia, na época, disputar amistosos, financeiramente era melhor, mas tudo que disputou, ganhou, disputava de igual pra igual e até melhor contra os times da Europa, esse time é de muita qualidade. Pessoal, antes de a gente encerrar o programa, eu tenho um recado muito importante pra você que ainda não conhece, o famoso creme de ureia da Lemon Cosméticos. Atenção você que sofre com ressecamento das mãos, ressecamento dos pés, com varizes, você que tem diabetes, eu tenho um produto muito interessante pra você conhecer, esse aqui, o Lemon, esse aqui é para mãos, pernas e pés, ele vai hidratar, prevenir e amaciar. Se você tomou muito sol e está com a pele super ressecada, se você tem os pés ressecados, dá uma olhadinha nesse antes e depois. O Lemon vai fazer uma hidratação total até a terceira camada da sua pele. E esse, como eu já falei, é pra pernas, mãos e pés. Mas tem também, olha, a loção corporal Lemon unissex pro seu corpo inteiro. Você que sofre com varizes e diabetes, esse produto com certeza é o ideal. E aqui na Acai Cosméticos de São Vicente e nos dois endereços de São Paulo, você encontra esses dois produtos por apenas R$ 19,70. É só isso mesmo, R$ 19,70. Então lembre-se, Lemon noção corporal e Lemon para hidratar pernas, pés e o corpo inteiro. Você vai encontrar na Acai Cosméticos nos endereços que você está vendo na sua tela. Não sofra mais com ressecamentos. Use Lemon Cosméticos. O creme de ureia da Lemon Cosméticas hidrata e revigora com 100% de certeza. É qualidade confiável. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta ao vivo e nesse mesmo horário. Acai Cosméticos. Acai Cosméticos.